A história da facada na barriga do Bolsonaro é alguma coisa que dá o que pensar. Eu não posso deixar de tirar as lições filosóficas, ou seja, praticar um pouco de filosofia, ensinar um pouco de filosofia aos meus alunos, por conta desta facada. É que aconteceram algumas coisas junto com a facada, já esperadas, mas que nos remetem a um tema essencialmente filosófico, que é o tema da verdade. Rapidamente, os meios de comunicação, principalmente a internet, já começaram a absorver, claro, internet principalmente, os grandes meios de comunicação, a imprensa não vai fazer isso, é claro. Mas na internet começa a se manifestar, e num volume maior do que eu esperava, as teorias da conspiração. E é incrível, gente, como algumas pessoas de esquerda pensam igualzinho as pessoas da direita. Quando você pensa que só existe gente da direita que endossa a teoria da conspiração, aí aparece gente de esquerda também. Então, o Bolsonaro não teria levado a facada. Vejam só. Aquelas centenas de pessoas, a Rede Globo, jornalistas internacionais, o hospital inteiro, tudo seria uma armação onde não houve facada nenhuma. Há até aqueles que fizeram desenhos e fotografias de faca, que você enfia assim, ela dobra, não enfia. Aparece de tudo, gente, aparece de tudo. É interessante que aí surge a questão de como é que nós sabemos que uma coisa é verdade? Do ponto de vista do âmbito, não da investigação científica, mas quando estamos diante de um caso, de uma situação histórica, onde você está vivendo, mas você não estava lá. Como é que nós ficamos sabendo que alguma coisa é verdade? O Pascal tinha um método que falhou para ele, claro, mas não falharia se fosse para a nossa situação. O Pascal dizia a seguinte coisa, em relação aos milagres de Jesus. Como que eu posso não acreditar nos milagres de Jesus? Para não acreditar nos milagres de Jesus, eu teria que imaginar que 12 pessoas combinaram em mentir durante vários anos. E a probabilidade dessa mentira não vazar e deles contarem a mesma coisa durante vários anos é impossível. Então, portanto, todos os milagres que eles contaram, impossível ou de uma probabilidade mínima. Todos os milagres que eles contaram, como eles contaram sempre de maneira igual e como eles viveram alguns anos, então eu tenho que acreditar, porque, probabilisticamente, não teria como 12 pessoas combinar uma mentira e essa mentira se manter nos mesmos níveis de detalhe como ela se manteve. Não vale para o... É claro que é um raciocínio perfeito do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista histórico, o Pascal, obviamente, estava errado, porque esse método não vale para aquilo que chegou para ele através de uma longa história oral onde nem mesmo os registros oficiais da própria existência de Jesus não são confiáveis. Então, mas, esse raciocínio dele vale para nós, vale para os feitos, onde não há transmissão oral de longo tempo e onde os elementos estão sendo registrados no nosso tempo, ainda mais agora com os nossos meios de comunicação. Ou seja, não dá para você combinar uma mentira nem em duas pessoas. Imagine uma mentira que envolve um hospital inteiro, várias redes de televisão, um staff inteiro de assessores e, ainda por cima, a polícia, os investigadores internacionais e os agentes secretos. Fora os bisbilhoteiros de todos os lados que registraram o ocorrido. E é claro que aí, quando o sujeito vem e caiu a faca que não entra, ou sangue que não saiu, ou médico sem luva, todos aqueles detalhezinhos ainda assim, a gente sabe como é que funciona o hospital e sabe como é que funciona a facada. Isso não jorra sangue a todo momento em qualquer facada. Bom, mas a questão é que o raciocínio do Pascal serve. Basta você montar o esquema do que é preciso para que uma mentira dure, e você vai ver que as mentiras que envolvem esses aparatos não podem ser mentiras. Elas têm o elemento verdadeiro aí. Então, é preciso aí recordar por que que, mesmo assim, as pessoas deixam de lado a lógica, deixam de lado as evidências possíveis a partir das probabilidades, e apelam para a teoria da conspiração. Aí entra a questão da ideologia. A ideologia é muito mais poderosa do que a gente imagina. Porque ela trabalha num nível de compensação do ego, num nível de compensação individual muito forte. Ela é extremamente benéfica para diminuir dores ou ampliar prazeres. Ela faz muito bem. E aí não tem como você não endossá-la, porque ela é quase que uma droga. Ela é quase que uma droga injetada na veia para te dar a sensação de prazer, ou de diminuição de dor. E a ideologia funciona assim, né? Por que que ela faz isso? Porque ela aconchega você. Quando você desmente alguém, quando você sente que você está desmentindo alguém, quando você sente que você pode dizer que você é mais inteligente que alguém, porque você pegou um lado que ele não teria alcançado, você começa a alimentar a sua inferioridade. Você sai da sua inferioridade para se achar superior, porque você sabe alguma coisa que o outro não sabe. E a ideologia faz isso. Ela te dá a sensação, errada, é claro, de que você sabe mais que o outro. De que você tem uma chave para desvendar a realidade que o outro não tem. E ela é tão poderosa que ela não deixa você analisar o outro, e ela joga para o outro uma burrice que é a sua burrice. Ao invés de você pensar nas probabilidades, você pensa que você tem um dom para saber a verdade e que o outro não tem. Isso te satisfaz tanto que depois de um certo momento você não tem mais como abrir mão. Você não tem mais como raciocinar. Você não tem mais como jogar o jogo das probabilidades para saber se uma mentira pode sustentar ou não, porque você está muito convencido que você tem a chave da verdade. E aí, nesse convencimento, que te massageia o ego perante o outro, você não tem mais como voltar. Aquilo vai te bloqueando a sua capacidade de pensar, logicamente, probabilisticamente. Então a ideologia morde por aí. Você veja que quando os russos e os americanos entraram em Berlim na Segunda Guerra Mundial e viram as atrocidades dos campos de concentração ao vivo, eles pegavam as fotos que os próprios alemães tinham tirado dos campos de concentração e colocavam em murais, nas pequenas cidades, mesmo nas grandes cidades, para que as pessoas pudessem tentar identificar os parentes perdidos, quem foi soldado, quem não foi, quem sumiu, quem não sumiu. E quando as pessoas viam aquilo e viam as atrocidades fotografadas que o povo, que a Alemanha fez através dos seus soldados, elas não aceitavam. Sabe o que elas diziam? Elas diziam que aquilo era fruto da indústria de Hollywood. A indústria de Hollywood faz cinema, faz o mundo da fantasia, tinha feito aquelas montagens e posto para eles se sentirem diminuídos, mesmo eles tendo perdido a guerra, mesmo eles sabendo, mesmo alguns deles tendo visto as barbáries. Naquela hora da foto, eles não se reconheciam ali. Então é muito forte essa ideia de que a imprensa, a indústria cinematográfica, o fotógrafo, aquele que domina a reprodução da imagem, tem uma mística e que vai enganar você. Então não é por causa do Photoshop, das montagens hoje de computador, não. Essa ideia de que aquele que domina a imagem vai enganar você é de longa data, é de longuíssima data. Quando isso se acopla, a ideia de que você desvendou esse segredo e que você sabe mais que o outro, porque consegue dizer que o que manipula a imagem está falseando, nossa, aí você se acha o rei da cocada e você mesmo não consegue mais pensar as coisas direito. Aquilo te massageia o ego. Massageia o ego você descobrir o místico por trás da imagem que você denuncia como mística. Mas ela não tem nada de mística. Ela, no fundo, apenas retratou aquilo que estava ali mesmo. Tanto é que você tem diversas imagens para comprovar isto, até por conta de que, quando o fato se dá no mesmo tempo que você está, logo você tem o contraponto das várias imagens. Mas, ainda assim, você não acredita. Do mesmo jeito que muita gente falava. Os americanos não chegaram à Lua. A União Soviética, várias autoridades na União Soviética, quando os americanos chegaram na Lua e os russos perderam a corrida espacial, várias autoridades soltavam, em forma de fofoca, a ideia de que aquilo tinha sido uma representação na televisão. Aquilo tinha sido um filme feito nos estúdios de Hollywood e transmitido para o mundo ocidental todo. Mas aquilo não era verdade. Do mesmo modo que, quando os padres, lá na Idade Média, foram chamados pelo Galileu para olhar pelo telescópio, para ver as duas luas de Marte, eles não olharam. Eles falaram, por que nós vamos olhar? Nós já sabemos a verdade. A imagem não nos diz nada, porque você pode estar aí com essa lente, com esse telescópio, nos enganando, pondo uma imagem falsa aí. Porque nós sabemos, porque o Aristóteles já disse, que não há possibilidade disso. O mais gozado é que, se eles olhassem pelo telescópio, eles não iriam ver mesmo. Por quê? Porque o telescópio era ruim, então não dava para ver as duas luas. Dava para ver, no máximo, o Mickey Mouse, uma bola com duas outras orelhas. Mas não daria para ver três elementos no espaço, como o Galileu via. Porque o Galileu não via só com a imagem, ele via também com os cálculos matemáticos. E se eles olhassem, eles ficariam aturdidos, e diriam, não estamos vendo nada. Mas nem olhar eles olharam, porque eles estavam tão convencidos que a imagem que eles tinham feita sem o olhar era melhor do que a imagem que eles teriam feita com o olhar, que eles não olharam. O Galileu, o homem da lente, era o manipulador das imagens. E padres sabem muito bem o que é manipular a imagem. Casa de Ferreira e espeta de pau. Então, eles não olharam. E assim, há uma sucessão de situações onde não é que o falso toma conta do verdadeiro, mas é que as pessoas se convencem de que elas têm um método infalível que as torna donos da verdade, mesmo quando esse método infalível é completamente falho se elas optassem por um outro método que a maioria dos outros opta. Mas é que aqui ele dá conforto. Ele dá conforto. Você, numa comunidade de pessoas semi-ignorantes, se você lança aquilo, aquilo que eleva a uma condição de mais sabido que os outros, você desmistifica a ideologia da Rede Globo, do Roberto Marinho. O Roberto Marinho estaria agora junto, os filhos do Roberto Marinho agora juntos, de novo com o Bolsonaro, aí a direita articulando. Então, tudo se encaixa. Tudo volta à grande equação. direita mais Rede Globo igual a manipulação, igual a vida normal. Aí você volta ao seu esquerdismo, ao seu petismo emburrecido de dizer a seguinte coisa. É assim mesmo. A Rede Globo e o Bolsonaro juntos. E aí você recupera para a esquerda a ideia de que só a esquerda pode atacar a Rede Globo. Você fala, não, o Bolsonaro não pode atacar a Rede Globo. Ele está junto com a Rede Globo, porque ela é a grande manipuladora das imagens. E aí toda a mística da esquerda reaparece. Mística que engole pessoas inteligentes. Lembra da Marilena Schaui falando que o Moro era um agente americano? Quer dizer, uma pessoa inteligente. Foi emburrecendo de tal ordem. E aí sobra a teoria da conspiração, vai dominando essas pessoas. É muito interessante que a teoria da conspiração domina a cabeça dessa gente e é gente extremamente confusa. É Cabo Daciolo, é muito bolsonarista, agora petistas. E o próprio esfaqueador. O próprio esfaqueador também pertence a esse ramo. Ele ouviu Deus falar que ele tinha que atacar o Bolsonaro. Ele foi filiado a PSOL como Cabo Daciolo. Porque esses partidos radicais, eles atraem essas cabeças confusas. Do mesmo jeito que o bolsonarismo atrai cabeças completamente confusas, o Cabo Daciolo, por exemplo, se não fosse candidato, seria bolsonarista. Ele é bolsonarista. Então esses partidos radicais, às vezes por conta do discurso, atraem essas cabeças confusas. Que estão aí. os Estados Unidos, a Rede Globo, a maçonaria, as forças ocultas. E a pessoa vai, então, desvendando isso e se achando inteligente por desvendar isso. É claro, o garoto lá de 12 anos que fez o colégio normal, fez a escola normal, faz a probabilidade de uma mentira se sustentar. E não, fala não, isso não pode. Não há como você sustentar um teatro desse tamanho e logo entende a verdade. Mas isso depende da normalidade mental e depende de você ter passado pela escola. Depende de uma razoabilidade dada pelo ensino racional. Senão você vira aí um maluco que nem o Olavo de Carvalho. E isso está cheio de gente. O esfaqueador, ele é um tipo igual a este. É isso, gente. É isso, gente.